Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. A palavra de Deus, pensando nossa tarefa diária de a proclamar a todos e em todos os lugares, nos mostra o carinho cuidadoso de Deus para conosco e nos desperta para o nosso sentido profundo e mais importante de filiação. Vamos ouvir essa palavra e abrir-nos à condição de filhos e filhas de Deus no coração do mundo. Naquele tempo, chegando Jesus e seus discípulos junto da multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se e disse, Senhor, tem piedade de meu filho, ele é epiléptico e sofre ataques tão fortes que muitas vezes caem no fogo ou na água. Levei-o aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Jesus respondeu, Ó gente sem fé e perversa, até quando deverei ficar convosco? Até quando vos suportarei? Trazei aqui o menino. Enquanto Jesus o ameaçou e o demônio saiu dele, na mesma hora o menino ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram em particular, Por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Jesus respondeu, Porque a vossa fé é demasiado pequena. Em verdade vos digo, se vós tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda, direis a esta montanha, vai daqui para lá e ela irá. E nada vos será impossível. Meu irmão, minha irmã, Jesus diz uma palavra que deve nos incomodar. Ó gente sem fé e perversa, Até quando deverei ficar convosco? Até quando vos suportarei? Ele pediu para trazer o menino. Ameaçou o demônio e o demônio saiu do menino. Na mesma hora o menino ficou curado. E os discípulos ficaram inquietos e perguntaram em particular a Jesus, Por que nós não conseguimos expulsar o demônio? A resposta também deve nos incomodar, Porque a vossa fé é demasiado pequena. Em verdade vos digo, diz o Senhor, Indicando-nos o caminho e a prática que devemos dela cuidar. Se tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda, Direi a esta montanha, vai daqui para lá e ela irá. E nada vos será impossível. Aprendamos do tratado sobre Abraão de Santo Ambrósio, Quando ele nos interroga, Como se multiplicou a descendência de Abraão, A não ser pela herança da fé? Graças a ela nos estabelecemos no céu, Tornamos-nos semelhantes aos anjos e iguais às estrelas. Pois está escrito no capítulo 15 do livro do Gênesis, Assim será a tua descendência. E ainda, Abraão acreditou em Deus. Em que acreditou? Que Cristo assumindo um corpo se tornaria seu herdeiro. Para saberes que foi nisso que Abraão acreditou, O Senhor afirma, Abraão exultou por ver o meu dia. Isso lhe foi levado em conta de justiça, No sentido de que ele não procurou raciocinar, Mas acreditou imediatamente. É bom que a fé se antecipe à razão. Desse modo, Não exigiremos nossas provas como provenientes do homem, E sim do Senhor nosso Deus. Quanta indignidade dar crédito a testemunhos humanos que dizem respeito a outro, E não acreditar nos oráculos de Deus que a ele se referem. Portanto, irmãos e irmãs, Imitemos Abraão, Afim de que pela justiça da fé que o tornou herdeiro do mundo, Nós nos tornemos herdeiros da terra. Seja-nos concedida esta graça. Senhora da piedade, Mãe virgem do Cristo Deus, Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, Que nunca se ouviu dizer Que alguém daqueles que, Tendo recorrido à vossa proteção, Implorado a vossa assistência E reclamado o vosso socorro, Tenha sido por vós desamparado, Animado, com igual confiança, Vós recorro, ó Virgem das Virgens, E gemendo sob o peso dos meus pecados, Me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, Ó Mãe do Verbo encarnado, Mas dignai-vos de as ouvir propícia E de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira de um povo a lutar, A gente mineira te quer exaltar, Amado irmão, amada irmã, Com alegria do Santuário Basílica da Padroeira Do Estado de Minas Gerais, A Senhora da Piedade, Que da sua casa de clemência e bondade Nos acompanhe e nos abençoa Do alto da serra, Magnífica arquitetura divina, A bênção de Deus, Amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, Desça sobre sua família, Proteja sua casa, Sustente sua vida, Fecunde o caminho missionário de nossa igreja, Nos encha de sabedoria E permaneça conosco para sempre. Amém. Amém. Amém.